Olhando essa bela paisagem, até parece que estamos na Europa, mas é o cerradão brasileiro mesmo. Os goianos amanheceram empacotados dos pés à cabeça, com trajes nada usuais por aqui. Sete graus é um acontecimento muito raro para quem vive no calorão do centro-oeste. Vixe maria, foi ruim, viu? Nossa senhora, estou aqui com três brusas, duas calças, ainda estou com frio ainda. Na verdade, a gente nem tem roupa para esse evento, e as poucas que temos estão bem empoiradas. Em Jatai, no sudoeste do estado, fez um grau, mas a sensação térmica era de menos quatro. Mesma coisa em Rio Verde. Ainda bem que tem lugares que está bem em conta para a gente comprar. Eu acordei mesmo e já vim comprar toca, luva, mais roupa de frio, porque gasta bastante. Para quem mora nas regiões mais quentes do país, enfrentar um calor de 40 graus e tempo seco é fácil. Já estamos acostumados. E a maioria das casas tem, pelo menos um ventilador ou ar-condicionado. Agora, aquecedor, lareira, não existem por aqui. Por isso, esse frio assusta. E ele deve continuar intenso até o fim de semana, com direito à geada.